Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora, venho apresentar um lindo Cobalt 1.8 LTZ Automático Flex do ano 2019 com uma quilometragem de apenas 41.800 rodadas, é isso mesmo, repetindo, 41.800 de qualidade. O único na cor prata dessa quilometragem anunciada aqui nos portais da internet, beleza? E o mesmo tem o manual do proprietário, a chave e reserva. Carro muito bonito, muito listoso, já com isso filme, card de chuva e o engate traseiro. Sem contar que um carro com o interno muito arrumado, não tem detalhe, o couro super hidratadinho, bom de pneus, né? E prontinho para ir para a sua residência, hein? O carro vale muito a pena. Aí eu falo para todo mundo, esse aqui é o famoso, bom, bonito e barato. Qual que é o carro das características completas do ano 2019 com o motor 1.8 completo, igual o Cobalt no mercado atual? Na maioria das vezes, né? Está tudo caro, tudo R$ 20.000 acima do valor desse automóvel. Inclusive o valor você pode consultar em nosso site 4F Motors. Se você não gostou desse carro, você pode gostar de outro. Segue o site que é o www.4fmotors.com.br. Temos também, pessoal, o Instagram, dá forcinha para nós lá, segue a nossa página, beleza? E vamos iniciar aí, né, os itens do automóvel. Primeiramente, eu vou falar para vocês que ele tem 111 cabalos de potência no álcool, 106 na gasolina, beleza? Esse automóvel ele tem um 0 a 100 a 10.5 segundos, super macio inclusive. E um tanque cheio de gasolina, você vai fazer uma média de 778 quilômetros, no álcool 540. Item de segurança do carro, ele tem o sensor de acionamento traseiro, isofix para fixação cadeir infantil, faróis de neblina, alarmante furto, freio AirBS, airbag duplo, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes do automóvel. Tenho também faróis com refletores duplos, beleza? Sem contar também o monitoramento e pressão dos pneus. Itens de conforto, o ar condicionado, tenho o ar quente, tenho o piloto automático, comando interno da tampa do combustível, quando você for abastecer, luz no porta-luvas, comando interno do porta-malas, rodas de liga leve. Câmbio automático, porque eu não me recordo que é 5 velocidades, 5 velocidades. 6, 6 velocidades esse câmbio, beleza? Tem hora que foge aqui da mente, mas a gente consegue lembrar. E sem contar também, né, tem a multimídia dele, original, com sistema operacional Apple CarPlay, Android Auto, conexão USB. Bem completinho, pessoal, bem completinho, bem macio, cor muito boa, cor prata, né? Tenho certeza, você vira até a loja e vai fazer um test drive, você vai levar o carro na hora, beleza? Para quem não me conhece, sou o Daniel, deixa um like, segue a nossa página e vamos negociar.